Após meses de espera, desamparo e pura angústia, os fãs brasileirinhos de R6 têm a volta do seu maior ídolo, aquele que muitos consideram como um herói sem capa, Gohan. Ele tweetou o seguinte, E os Go Minions, obviamente, ficaram fervorosos. E nesse vídeo, a gente vai debater, a gente vai discutir um pouco se ainda há espaço para Guilherme Alf, mais conhecido como Gohan, e se realmente, com o ressurgimento à volta dele, a Latam pode finalmente atingir a sua Golden Era no cenário global. Ah, mas quem que é o Gohan, Demis? Mano, o Gohan é simplesmente a maior figura que a gente tem nesse cenário. Não importa que você está aqui desde o início, há cinco anos atrás, ou se você chegou ontem. Se você se considera parte da comunidade e você não conhece o Gohan, você simplesmente não faz parte da comunidade. O Gohan, ele é da primeira safra de R6 de jogadores, né? Ele está desde o início, desde lá da Elite Six, ele chegou a participar da primeira edição do Six Invitation, no qual a equipe dele era aquele lendário time da Santos, né? Que tinha ele, Astro, Moringa, Moringa magrinho ainda, tinha o Pânico e tinha o Itact. No qual o Razão, né? A Máquina Russa chegou a... Na verdade, ele foi participar como jogador de Xbox, só que deu um rolê com a equipe dele. Ele somente foi para apreciar o evento e tem várias fotos do Skook. Ele aparece com o pessoal abraçado ali, comemorando a participação deles no campeonato. Mas vamos lá, o Gohan sempre foi um cara que destacou muito, tá? Ele sempre teve um destaque por muitos aspectos, seja pela gameplay dele dentro do servidor, seja pela presença dele, seja pela expertise, que era a inteligência e o poder de leitura. Sempre também foi muito falado no poder Shot Caller, que é o cara que toma a decisão e passa ali no momento do round, que a equipe dele precisa fazer. Só que um dos pontos, um dos pilares que mais chamava atenção e fez ele ter toda essa fanbase que supera a fanbase do Zigueira, do Nesk, do Lagunas, da comunidade, era justamente o jeito provocador dele. Qual foi a carreira do Gohan? Resumidamente, o Gohan sempre teve no Tier 1, do Tier 1, tá? Então sempre a equipe dele, nas equipes do Tier 1, era a melhor. Ele teve na Santos, posteriormente a Santos virou Fonte, depois a Fonte virou Faze, que ele sempre fez parte nessas transições, ele sempre era a grande cabeça dessas lineups. Depois ele sai da Faze, que, né, por problemas que eu até posso falar, talvez, mais pra frente nesse vídeo, ele vai pra Liquid, que é um outro puta time, que eles montam aquele Dream Team, que tinha Zigueira, eles trouxeram o Palu. Quando o Palu recém tava chegando na Liquid, tinha a Nesk, tinha o Sexcake. Depois ele sai e ele chega a ter uma passagem bem breve pela equipe da Nepe Pindiam, assim, com o Psy, com o Muzi, o Julio e companhia. Então vocês conseguem perceber que, apesar de ter sido, entre aspas, curta a carreira dele no R6, ela foi bem próspera, porque ele só faltou a MIBR pra ele passar dos grandes times, tá ligado? Ele passou por todos os grandes times e ele acabou saindo, né, por problemas de gestão de grupo e eles são um cara não tão fácil de ser controlado, porque ele era um pouco explosivo, mas mesmo assim, o próprio Zigueira, que era um cara muito ao discurso experiente, falava, Mano, eu nunca joguei com alguém com um poder shotcaller tão bom e poderoso e preciso como esse cara tem. Teve um clipe que eu até cheguei a pesquisar no YouTube e não encontrei, que era no fronteiro, o Zigueira falando, explicando, que se tu seguisse o que esse cara falava, ele te colocava dentro do Monsite, matando três bonecos fazendo plant. Segundo as palavras do Zigueira, não sei porque eu não conheço, nunca convive com o Gohan. Ah, qual que foram as conquistas dele, Demi? É o seguinte, eu vou estar colocando na tela o resultado que eu consegui extrair lá do LeakCrad, que foi todos os resultados que ele teve nos campos que ele disputou. Eu achei bem estranho que ele somente tirou um primeiro lugar no Brasileirão de 2017, que na época não era nem Faze, era equipe da Fonte ainda, que teve toda aquela treta lá que vocês se lembram que a BD ganhou, depois falando que a Fonte ganhou, mas enfim. Aqui não consta nem mesmo que ele conseguiu ganhar uma pele regional. Se eu não me engano, a Faze com ele chegou a ganhar uma pele regional, mas enfim, ele não foi um cara que ganhou muitos títulos em primeiro lugar. Mas tem uma parada que ele se gaba, e isso é true da true, que todos os Invis que ele foi, ele sempre ia pro Main Stage, porque pra quem não sabe, o Invitation tem dois desafios, né? O primeiro é tu conseguir se classificar para o Invis, que já é bem difícil, porque, cara, os times do Hardware no mundo inteiro tentam isso, e depois que tu vai, tu tem que passar pela fase de grupos, né? Que é a pré-fase, pra te poder chegar no Main Stage, que é onde acontece o evento mesmo, no qual, nas antigas eram 16 equipes, só passavam 8, agora são 20, provavelmente vai passar 10. Eu não sei como vai funcionar esse novo formato, mas sempre meio que é o segundo objetivo das equipes, é conseguir passar pro Main Stage, que tem o palco e tudo mais, aí tem todo aquele espetáculo que a Uber acaba criando pro pessoal. E tem aquela entrevista lá, num pós-jogo contra a Manali, que ele brinca, mano, eu sou o único brasileiro que sempre passei pro Main Stage, porque na época da Faze, ele passou, se não me engano, foi a única vez que a Faze conseguiu passar no Main Stage, não lembro de cabeça agora se eles passaram uma segunda vez, e a Liquid também, a única vez que a Liquid, no Invis, conseguiu passar pro Main Stage, foi quando ele entrava na equipe. Mas por quê? Me explique, por que que um cara tão bom, e que um histórico tão a favor dele se afastou, e basicamente é um excluído hoje do cenário? Cara, são muitos motivos, e muito mais motivos internos do que externos, que foram trazidos pra gente do público. O mais conhecido, né, que ficou, e que até hoje é um meme, é o Nice Caveira Play. Guys, nerds, Nice Caveira Play. É o próprio game. Nice Caveira Play. Nice Caveira. Nice Caveira, velho. Nice Caveira Play, Didi. Vamos, velho. Foda, morra. Caso tu seja novato no cenário, e tu não entenda esse meme, é porque na época desse Invi, tá, a Caveira, ela tinha um bug, ela tinha um glitch, na verdade, eu até vou me dar aqui a permissão de pegar um trecho de um vídeo do Nerd Gen, que ele explicava isso, que no qual se pegasse a Caveira e tu ativasse a habilidade, se tu ficasse treifando para um lado e para o outro, atrás de um objeto, por uma questão de perspectiva, é assim, acho que essa é a palavra, o atacante não conseguia ver a operadora, só que a operadora Caveira conseguia ver o atacante, então tu tinha uma vantagem na trocação, e obviamente, em um âmbito competitivo, isso não é legal, e também tinha a questão que nessa época no Invi, ainda tinha aquelas skins bugadas, tá ligado, no qual tu não conseguia, porque o operador meio que se juntava com o mapa. Nessa época, a Ubisoft era bem mais passiva do que ela é hoje em dia, assim, a Ubisoft ainda é extremamente passiva, só que nessa época era mais, porque no meio de uma transmissão do maior camp do ano, os caras usando, escancaradamente, de um bug, e a Ubisoft não fazia nada, e a galera da Liquid chegou, se não me engano era a Moct, que tinha o Corey e a rapaziada, eles chegaram a solicitar, a conversar com os caras, pô, não vamos usar Caveira, não vamos usar skins, os caras simplesmente cagaram e usaram, mas menos assim, a Liquid conseguiu buscar a vitória na partida, aí teve a situação mais Caveira Play, que ele foi lá e provocou, fez o que ele melhor sabe fazer, provocou os gringos na cara deles, e, mano, foi uma, uma barra desse giro. Após isso, eles vão para o Main Stage, se não me engano, no primeiro jogo deles, no palco, eles pegam a Team Party, que era aquela line que ela recém estava fazendo a ascensão dela, se não me engano, era o primeiro grande campeonato, no qual eles quase conseguem vencer, tá, ficar por muito pouco, eles não vencem aquela partida, logo quando eles retornam para o Brasil, o gorro é quicado da Team Liquid, e muito se falava que era por causa do Nice Cabela Play, que daí teve vários assuntos, ai, se rolasse pancadaria, porrada ali, pô, é um campeonato que, com uma premiação milionária, por causa de uma atitude de criança, só que, nunca foi dito, né, de maneira clara, ou porque ele foi retirado da organização, o que sempre foi nitidamente externado, é que não tinha sido somente pelo Nice Cabela Play. Outros relatos, também feitos por antigos teammates dele, barra, Mave e companhia, que era o pessoal da Face, e dizia que, mano, era muito difícil lidar contra a pessoa, a Guilherme Alf, né, porque ele era alguém muito explosivo, e o Mave chegou também a relatar, para a gente que falava, cara, a gente não conseguia evoluir, progredir nos campeonatos, é um ponto de brigar por título, porque se a gente perdesse, se eu fizesse algo de errado, tu ameaçava bater na gente, não nele, mas, principalmente, no Gorrain, na rapaziada que era mais nova, então, tinha, meio que, esse clima, o extensivo, dentro da comunicação, do pessoal da line-up, e, e a sensação que foi passada, para a comunidade, para o pessoal que não é, da fanbase dele, é porque, cara, é surreal, tipo assim, esse cara, ele é basicamente o Bolsonaro, aqui dentro da R6, da comunidade, porque é um troço, cara, é doentinho isso, a sensação que dá, para pessoas mais lúcidas, tipo eu e vocês, é que, o Gorrain, ele tem um sério problema, em gestão de grupo, ou lidar com grupo, né, essa questão pessoal, porque, um rolê de R6, é que tu tem que entender, que, R6 não é individual, né, é coletivo, e como tu não sabe gerir, tu não sabe lidar com pessoas, ou tu não sabe, para controlar as tuas emoções, e tu, é um cara explosivo, é difícil realmente, ter um clima próspero, no time up, no ponto de vocês serem, uma puta de uma equipe, e conseguirem criar uma hegemonia, como a antiga Penta fez, lá nas antigas, mas a questão foi, ele saiu da FaZe, que era uma das melhores organizações, no Brasil, depois, ele foi para a Liquid, ele também saiu, muitos dias, por causa do Nesca Brilha Play, como eu acabei de explicar, e ele chegou a ter uma breve passagem, pela NIP, tá, no qual, eles têm a retirada do Pino, para fazer a inserção dele, só que, se eu não me engano, no contexto, dessa transação, a NIP, estava brigando, por uma classificação, não me engano, se era numa final, de uma PL, ou numa classificação, por major, e quando o Gohan, entra, ele espera, em dois jogos, de sequência, tá, aí, a NIP decide, colocar, né, fazer, a reformulação, tipo, o Gohan vai para o banco, e o Pino volta, muito, até, inclusive, eu pensávamos que, era somente para buscar a classificação, mas, após conseguir a classificação, o Gohan também, se desliga da NIP, e não é muito bem esclarecido, porque isso acontece, e o X da questão aqui, é que, após, essa saída repentina, da NIP, nunca mais, ele simplesmente se afastou, ele não tweetava, tão pouco menos, falava sobre a R6, no Twitter, e a galera falava muito, no bairro aí, que ele estava tentando, lá no Valorant, tá, ele estava tentando, entrar nas equipes, tudo mais, e parece que, ele realmente até tentou, num tweet recente, que ele fez, que um cara chegou a questionar, ele falou, cara, eu realmente estava tentando, eu curtia o jogo, mas eu não tinha essa chama, para querer ser o melhor, tá ligado, a Mira até está me encaixando, só que ele não tinha, essa paixão pelo Valorant, e, querendo ou não, ele mesmo chegou a falar, ele já tinha toda uma história, no cenário de R6, e realmente, o cara é idolatrado aqui, ele não queria deixar, tudo isso para trás, e por isso, ele tomou essa atitude, de querer voltar, o cerne da questão, o ponto agora é, há espaço para o Gohan, no cenário, e de antemão, eu diria que, quase com a absoluta certeza, que sim, o Gohan, ele sempre foi muito admirado, pela expertise, pela maneira, como ele via o jogo, pela leitura, que ele tinha, até mesmo, pela questão, de passar cal, para quem não sabe, a Antari, ela foi criada, esse canal, muito por causa, das análises, que ele fazia, porque eu curtia muito ver, e quando ele parou de fazer, eu percebi que ninguém fazia, e eu falei, pô, eu vou fazer então, então realmente, tem uma parte, se a Antari existe, tem uma porcentagem, que é por causa do Gohan, então, se tu for olhar, somente pela ótica, de habilidades, características, que ele vai atribuir, para qualquer organização, para qualquer time, que dê uma chance, oportunidade para ele, tu tem aí, somente com isso, um salto absurdo, de nível, com a inserção, desse cara na tua equipe, porém, sempre existe um bônus, um bônus, quando tu chama um profissional, tão bem qualificado, que é o caso do Gohan, tu sempre vai trazer, a pessoa dele junto, e a minha visão de fora, como informei, e não conheço, sempre foi que, o profissional Gohan, é fantástico, só que a pessoa, não é tão fantástica assim, e foi a pessoa, que sempre acabava, ripando ele, com os projetos, com as organizações, que ele tinha aí, ao longo da carreira, se ele mudou, se ele evoluiu, se ele aprendeu, os erros, que acabaram ocasionando, com a retirada dele, das equipes antigas, e ele sabe, que ele tem que ser, uma pessoa diferente, eu acho que ele tem tudo, para ser um dos grandes nomes, em questão de comissão, técnico do Brasil, eu, como você sabe, personalista, e busco uma oportunidade, eu sei que tem um platô, muito difícil de ser quebrado, aqui no Brasil, se tu for pegar, no Tier 1, basicamente, todo mundo, que está participando, ativamente, em uma comissão técnica, é a galera do Old School, porque não é dado espaço, para pessoas novas, nessa área de trabalho, infelizmente, no cenário de R6 ainda, se tu pegar o top 10, de equipes hoje, do BR6, eu acho que só o Ramalho e Guile, são esses coaches, um pouco mais novos, porque o Rovira da Santos, é o Old School, o Twister, o Siles, é o Old School, o Budega e o Vivas, eles são um pouco mais novos, só que eles estão com essa line, uma cotinha, então, também são Old School, tu ainda tem o Ceia, tu tem o Abreu, tu tem o JP, o Igor, ali na NTC, todo mundo, é muito Old School, tá ligado? Nunca foi dado espaço, para alguém novo, e eu acho que é muito aquilo, tá ligado? Se tu quer resultados diferentes, tu tem que dar espaço, para pessoas tentarem coisas diferentes, eu acho que isso, encaixa muito bem, para te dar espaço, para pessoas como eu, pessoas do Tier 2, ou até mesmo, pessoas do Amador, que eu conheço muita gente, nessa questão de coaching, na NTC, que é muito bem, é muito promissora, com muito potencial, só que não tem a mínima chance, assim como eu, só que o Gohan, é um cara que já vem, com uma fanbase, bizonha, é ridículo, quando ele tweetou, que ele ia voltar, tipo assim, 3 mil curtidas, qualquer coisa que ele posta, tem muita curtida, e ele falou que vai voltar, com umas lives, se ele não estiver voltando, essa semana, como está sendo esse vídeo, provavelmente, na próxima semana, ele já vai estar retornando, como tinha na tela, para vocês, ele tweetou, que já comprou, todos os periféricos, e vai vir com puta, setup foda, ah, quais times, tu acha que ele pode, se encaixar, Mano, no Tier 1, eu acho que, é bem limitado, o mercado para ele, tá ligado, eu acho que, talvez uma BD, mas eu não sei, se ele tem uma Cisânia, com a Cherry, não lembro se tinha, uma Prada na antiga, mas é BD, o Seiya está solo agora, então, ele seria um, um grande apoio, aí, para as próximas, seasons regulares, a equipe da Santos, se não me engano, só tem uma rovida, a equipe da FCTM, já tem dois caras, na compreensão técnica, T1, ele não vai, fez Liquid, Nip, esquece também, FURIA, acho bem difícil, tá fechado, duplinha lá, Twister e Tubes, os caras acabaram de conseguir, a classificação, para o, o Sixth Vitation, eu acho que, no TZ, é bem provável, apesar que já tem dois caras lá, para quem não sabe, antes também, do Gohan, ir para a Nip, ele chegou a ter uma passagem, como coach, bem repentina, pela NITZ, ele até chegou a comentar isso, quando entrou na Nip, que ele falou, cara, eu realmente cheguei, a exercer um pouco a atividade, realmente achei bem interessante, porém, surgiu a oportunidade na Nip, como player, eu acabei aceitando, só que, ele já chegou a flertar, tá ligado, já teve um crush ali, entre o Gohan e a NITZ, e naquela época, já tinha o JP, já tinha o Dudes, então, talvez, pelo fato de eles terem ripado, para tentar fortalecer, o seu line-up, para virem mais bem preparados, para os campeonatos, e nos próximos meses, mas é isso, guys, eu apostaria fortemente, talvez, na aparição dele, dentro da NITZ, da BD, da própria equipe da Santos, que só tem ouvida, numa série B, eu acho meio improvável, apesar que tem órgãos, bem preparados, como a própria Team Zulis, mas vamos ver, deixem nos campos comentários, de fazer esse vídeo, porque teve um alvoroço tremendo, o cara está voltando, esse cara, que é surreal, esse cara, ele é muito provocador, e eu também curto isso, porque na minha visão, os jogos competitivos, são um grande espetáculo, tá ligado, e é muito mais maneiro, tu ver uma partida, quando o pessoal está se provocando, falando que eu sou melhor que tu, e eu vou te rasgar na bala, do que tu ver todo mundo, sendo amiguinho, tá ligado, e o Gohan, tinha muitas recensas, ele passava um pouco dos pontos, às vezes, com o Cor, só que eu vejo, que ninguém mais faz isso, no cenário como ele fazia, nas antigas, contra um Nolte, de companhia, então deixem nos campos comentários, o que tu espera da volta, desse rapaz aí, pouco polêmico, qual time tu espera, que ele pode acabar pintando, e se você realmente acha, com a volta dele, a gente vai ter uma equipe, pela primeira vez, levantando a marreta lá no Indy, e também já aproveita, se inscreve aí no canal, dê seu like, dá aquela compartilhada, porque ajuda demais, o canal Antares TV, e senhores e senhores, por hoje, esse foi o vídeo, muito obrigado, falou, valeu, e até o próximo, os conteúdos, aqui no canal Antares TV.